Boa noite, amigos do Portal, essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações Fraternais, na companhia da Mãe Maria, Jesus e de Deus, estamos em mais um momento de oração, de intercessão e fortalecimento da nossa fé. Deixem seus pedidos de oração nos comentários e com fé, com muita fé, vamos rezar. Mãe Maria, Mãe da Humanidade, nos conectamos hoje através desta prece, pedindo sua intercessão amorosa para que possamos viver em harmonia e união, que possamos compreender o verdadeiro sentido de uma vida espiritual em plenitude, que não nos falte o que é necessário. Aceitamos com gratidão tudo o que recebemos, sabendo que tudo pertence a Deus, que a nossa vida seja um reflexo da luz divina, que possamos dar sem esperar receber, sendo sempre banhados com a abundância dos céus. Somos gratos por tudo o que Deus nos permite viver. Mãe Maria, proteja os nossos passos, ajude-nos a colocar sempre o amor em primeiro lugar e, com a benção do Pai, alcancemos a prosperidade nesta vida. Ave Maria, Senhora do Amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de Mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga, Mãe, Nossa Mãe, Senhora do Amor, Mãe dos mil nomes, Nós somos teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja, hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto